Olá, eu sou a professora Jaqueline Cardoso, nessa nossa terceira e última aula da disciplina de marketing e eventos, nós vamos trabalhar com a questão de apoio e patrocínio, como receber, como aglarear um apoio e um patrocínio para o seu evento, a questão da gestão da marca e a comunicação do seu evento, então como você vai comunicar, como você vai divulgar o seu evento. Dependendo do seu evento, há necessidade de buscar um apoio ou um patrocínio, porque só com a venda de ingressos, você não vai conseguir suprir a necessidade financeira que o seu evento pede e as empresas que pensam estrategicamente, elas gostam de associar seus nomes a grandes eventos, a bons eventos, elas investem na marca. O apoio, geralmente, envolve a permuta de um produto ou serviço, então não mexe com valores financeiros, é uma troca. Pode ser a estadia em um hotel, então você vai trazer alguém para um show, vai trazer uma banda, vai trazer um palestrante, então você vai no hotel e consegue uma permuta de uma estadia. Então pode ser uma estadia no hotel, um serviço de lavanderia, um transporte para levar o seu palestrante ou os seus convidados para o local do evento, pode ser uma permuta de maquiagem e maquiadores, pode ser uma permuta de produtos de higiene, de beleza, uma sessão, então a sessão do local para o evento, você pode conseguir um local para o evento de graça ou então pode ser a doação de brindes para sorteios futuros e outros tipos de permuta você pode conseguir. O diferencial do apoio é que o apoio não implica investimento financeiro, é uma troca. Bem, já o patrocínio, é um projeto que pressupõe o envolvimento de valores em dinheiro para garantir a realização do seu objeto, então do seu objetivo. O patrocínio é o que? A ação da compra de uma cota parcial ou uma cota total dos recursos financeiros do projeto. Então quem vai patrocinar o seu evento, ele disponibiliza uma certa quantia, um valor financeiro para patrocinar esse evento e você conseguir fazer o seu evento de forma satisfatória. Então o interessante tanto para o apoio como por patrocínio é a visibilidade, é a divulgação. Então, quando você for divulgar esse evento, seja na mídia eletrônica, mídia impressa ou qualquer outro tipo de material, panfletagem, internet, revista, outdoor, televisão, faz necessário a divulgação dessas empresas. Como eu trago aqui o exemplo de uma coletiva de imprensa com o atual técnico da seleção brasileira, o Dunga. Então, por trás dele, a gente pode perceber que existem várias empresas patrocinadoras do futebol brasileiro. A Sadia, o Itaú, a Viva, a Nike, a Gillette e entre outros. Então, essas empresas patrocinadoras querem visibilidade e é isso que você tem que fazer quando você conseguir apoio ao patrocínio, visibilizar nas peças comunicacionais essas empresas. A questão da gestão da marca, ou Brand Equity, ou gestão da marca. A marca de uma organização é um ativo valioso. Então, a marca, por si só, ela é muito valiosa, a sua marca é muito valiosa, que compõe o patrimônio que precisa ser gerenciado. Então, o que é essa marca? Como é essa marca? Várias são as decisões de marketing que vai contribuir para valorizar a sua marca e influenciar no poder de compra. Então, algumas dessas decisões são na forma como o consumidor pensa, sente e age em relação à marca. Isso contribui para valorizar a marca. Na competitividade da marca, nos preços praticados, na lucratividade proporcionada à empresa e na longevidade do negócio. Então, os preços praticados valorizam muito a marca, preços competitivos. Quanto maior lucratividade essa empresa, então mais valor essa marca vai ter. Quanto mais tempo de atuação essa empresa tem, então mais valor essa marca vai ter. Eu trouxe os exemplos de algumas marcas valiosas, como o Google, a Microsoft, a Apple, a IBM, Toyota, Coca-Cola, Samsung, Louis Vuitton, McDonald's. Essas são algumas das marcas mais valiosas no mundo. Como é que... Há alguns fatores que contribuem para o fortalecimento dessas marcas. Como nós trazemos exemplos, eu vou resgatar a questão da Coca-Cola. Então, o que faz fortalecer a marca da Coca-Cola? São algumas dimensões. O conhecimento do nome. Então, em todo lugar, todo mundo conhece, aos mais longínquos interiores. Todo mundo conhece a marca Coca-Cola. A qualidade que é percebida, a lealdade que se tem a marca e associações da marca a outros grandes nomes. Então, a Coca-Cola patrocina muitos eventos. Então, sempre é associada a Coca-Cola a questões de eventos de grandes responsabilidades sociais, cuidado com o meio ambiente, a questão da reciclagem. Então, tudo isso aí faz com que a marca Coca-Cola tenha um valor muito grande no mercado. O conhecimento do nome. Trata-se da capacidade de um consumidor demonstrar, reconhecer ou se recordar de uma marca como integrante de uma certa categoria de produtos. Por exemplo, eu trago o exemplo da Bombril. É muito difícil a gente falar, eu vou comprar no mercado uma palha de aço. A gente fala, eu vou comprar um Bombril. Então, Bombril não é a categoria daquele produto. A categoria é uma palha de aço. Bombril é a marca. Então, quando a gente fala, eu vou comprar um Bombril, isso significa que a gente está uniformizando todas as palhas de aço como Bombril. E isso é muito positivo para a empresa. Como muito já se trabalhou a questão do sabão Homo. Ah, eu vou comprar um Homo. Gilete. A gente não fala um aparelho de barbear. Ah, eu vou comprar um Gilete. Eu quero um Gilete. Estou usando um Gilete. Então, isso valoriza muito a marca. Conhecer o seu nome e isso dá muito valor agregado à marca. A questão da qualidade percebida. É o conhecimento que o consumidor tem da qualidade geral ou superior de um produto ou serviço em relação aos outros. Ela se forma a partir de experiências positivas com o produto ou serviço. A qualidade do produto, o seu desempenho, características, a conformidade, a durabilidade e a disponibilidade de serviços e a forma e acabamento são fatores decisivos para a escolha do produto. A questão do serviço, se é tangível, se é confiável, se tem competência, atendimento e empatia, também é fatores decisivos para a escolha do produto, para a qualidade do produto. A questão dessa qualidade percebida, fazendo uma relação com o preço, se a gente for comparar um... Ah, eu vou comprar um sabão em pó A. Ele é mais caro. A gente sabe que ele é um pouquinho mais caro, mas sabe que ele tem uma rentabilidade, ele dura mais, consegue lavar mais roupas do que o sabão B, que é mais barato. Então, você prefere comprar, gastar um pouquinho mais e comprar um produto de qualidade melhor do que comprar um produto mais barato, com qualidade inferior. Então, essa é a qualidade percebida do produto. É um pouco mais caro, mas vale a pena. Lealdade à marca. Então, um dos fatores também que agrega valor à marca. Reflete a probabilidade ou não do cliente mudar de marca. Os custos do marketing são reduzidos, porque só para manter, o marketing vai ser mais para manter do que para atrair clientes. O marketing vai trabalhar a atração de novos consumidores. O tempo para responder às ameaças dos concorrentes é mínimo. Então, você não precisa desprender muito tempo, porque os clientes são leais à marca. Como é que você mede a lealdade dessa marca? A taxa de recompra, a frequência com que as pessoas compram aquela marca, o percentual de compras, o número de marcas compradas e a própria satisfação de compra. Associações de marca. A associação da marca é algo ligado a uma imagem na memória. Então, como você associa determinadas marcas? Então, quando nós falamos de Coca-Cola, o que é que você lembra de quê? Ai, de sede, de estar num lugar legal, gostoso, descansando. Então, que associações você faz a essa marca? Isso é um valor muito importante para a marca também. A natura, quando a gente fala o nome natura, o que é que te vem à mente? Ah, cuidado com o ambiente, por exemplo. Então, diferenciação e posição em relação aos outros produtos e serviços, razão de compra e criar atitudes e sentimentos positivos. Então, quando a gente trabalha uma marca, o valor agregado dela fica mais rentável, fica mais valorizado quando a gente cria atitudes e sentimentos positivos em relação àquela marca. A questão da comunicação do evento. A comunicação do evento dependerá do público a ser atingido, da verba que você tem disponível, do tipo de evento e entre outros fatores. Deve-se observar as vantagens e as desvantagens e a finalidade de cada veículo de comunicação. Há uma extensa possibilidade de divulgação do seu evento. Televisão, rádio, jornal, revista, impressa, revista eletrônica, outdoor, cartaz, e-mail, mensagens instantâneas. Então, há uma possibilidade muito grande dependendo da verba e do público que você quer atingir. Ao divulgar um evento, padronize a sua marca. Elabore um nome, um símbolo e um slogan para aquela marca. Eu trouxe alguns nomes, símbolos e slogans que a gente cotidianamente vê. A Globo, então, o símbolo da Globo e o slogan dela, a gente se liga em você. O McDonald's. O símbolo do McDonald's e o slogan do McDonald's é, amo muito tudo isso. Assim como tem o Boticário, o Dove, a Skol, o Doril. São empresas que trabalham muito a questão de como formatar um símbolo, como formatar um nome e um slogan. E em qualquer lugar que a gente vê essas marcas, a gente já identifica qual é o produto e qual é o serviço. E isso é muito importante. Questões ligadas à propaganda. O que é propaganda? É a manipulação planejada da comunicação, visando pela persuasão, promover comportamentos em benefício do anunciante que a utiliza. Então, a propaganda vai servir para influenciar a tomada de decisão do consumidor. Então, existe um órgão que vai regulamentar essa propaganda, que é o CONAC, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. É o CONAC que regulamenta questões éticas e legais. Então, o que pode ser veiculado, o que não pode ser veiculado, o que dá para ser veiculado, se as propagandas não estão sendo agressivas. É o CONAC que regulamenta. A questão do posicionamento da marca. Então, o que a sua marca tem de diferente em relação às outras empresas? Isso é denominado de posicionamento. O posicionamento de uma marca está diretamente relacionado ao conceito da imagem e da associação da marca. Uma marca bem positiva tem vantagens competitivas em relação ao seu concorrente. Na plataforma, eu disponibilizei um case das havaianas e aqui eu trouxe algumas imagens para vocês verem das havaianas. Como eram as havaianas na década de 60 e 70, que era uma sandália de borracha branca com as tirinhas azuis. E hoje, as havaianas têm um posicionamento muito diferente. Ela é posicionada para todos os tipos de segmento, para todas as faixas etárias, para todos os níveis sociais. Então, as havaianas hoje não vendem só as chinelas havaianas. Ela vende bolsas, vende toalhas, vende capinhas para celular. Então, as havaianas da década de 60, 70, para hoje, ela mudou muito o posicionamento, como é que ela é vista pelo consumidor. E o posicionamento de um evento? É preciso realizar um plano de marketing detalhado, enumerado, trazendo quais as necessidades e os desejos do consumidor ao participar de um evento. Qual é o seu público-alvo? O que o seu evento tem de diferente em relação aos eventos da mesma empresa e em relação aos concorrentes? Então, destaque o que a concorrência tem feito e destaque também o que você está fazendo de diferente. O seu posicionamento tem que estar relacionado à localização do evento, tem que ser uma coisa diferente. A amplitude da atenção, como captar a atenção dos participantes naquele evento, dos custos competitivos, deve definir quais são os serviços cobrados e do programa, trata-se de definir que atividades serão oferecidas naquele evento. Então, por exemplo, a degustação de alimentos, uma maquiagem, uma massagem, um tratamento de pele gratuito. Dependendo do segmento do seu evento, você tem que trazer um programa diferente, um atrativo diferente para o seu consumidor. E a questão da responsabilidade social no evento. A responsabilidade social é quando uma empresa, de forma voluntária, adotam posturas e comportamentos e ações que promovam o bem-estar do seu público interno e externo. Então, responsabilidade social é trabalhar com o bem-estar tanto dos funcionários como dos consumidores. Não apenas o compromisso das empresas com pessoas e valores humanos, mas também preocupações com o meio ambiente. Então, hoje, há uma busca muito grande por empresas que têm uma grande responsabilidade social, que são socialmente responsáveis pelo meio ambiente. Por exemplo, a questão de reciclagem de materiais, a questão de cuidado com a natureza, com os rios, com a floresta. Então, hoje, o consumidor busca muito isso, busca o que a empresa está fazendo de cuidados com o meio ambiente. Então, você também tem que pensar o que a sua empresa, o que o seu evento vai fazer quando trabalha a questão da responsabilidade social, principalmente para agaranhar patrocinadores e apoiadores de eventos. Porque uma empresa que patrocina e apoia o evento, ela quer agregar o seu nome a valores positivos, a valores benéficos para uma sociedade como um todo. Bem, nós estamos finalizando a nossa terceira aula. Eu quero agradecer muito a participação de todos. Peço que continuem participando dos fóruns, das atividades. Peço que tenham um cuidado especial e leiam o caso, o case que eu disponibilizei para vocês na plataforma, o case das Havaianas. É um case super interessante. E qualquer dúvida, reforço aqui, estou à disposição. O meu e-mail é torres.jaqueline.com.br Muito obrigada!